Temos uma entrevista importante sobre a reforma ministerial. O PSB, sigla do vice-presidente Geraldo Alckmin de Márcio França, que perdeu o comando dos portos e aeroportos, será realocado para ocupar o 38º Ministério, que será criado da micro e pequena empresa. E sobre isso, nós conversamos agora com Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Boa tarde, presidente. Seja muito bem-vindo ao CNN 360. A gente estava apresentando agora... Boa tarde. Prazer. Boa tarde. Vai aqui a minha primeira pergunta. A gente estava apresentando agora todas essas flutuações da base do governo. Na sua avaliação, presidente, essa reforma que sacrificou um pouco a base para trazer partidos que não apoiavam Lula na campanha, valeu a pena? Veja, Raquel Lani, primeiro, é um prazer estar falando contigo, com seus espectadores da CNN 360. E eu tenho dito o seguinte, eu estranho muito, francamente, e lamento que não vejo muito isso em muitas pessoas, que deveria estranhar, porque todos nós sabemos que qualquer democracia minimamente estruturada, quem escolhe estar no governo ou na oposição, quem vai para o governo ou quem vai para a oposição é o eleitor, não é o político. Porque se você for no Paraguai, é impossível imaginar a esquerda participando do governo que ganhou a eleição de direita. Se você for na Argentina, é igual. Se você for no Chile, não se fala que é um partido com estrutura política muito boa, é a melhor da América Latina. Se você for no Uruguai, a Frente Ampla, não há um membro da Frente Ampla no governo de Lacage, não há um sequer. Então, pedagogicamente, do ponto de vista de educar o eleitor, essa mudança, ela é muito ruim. Porque esses partidos que estão anunciados, cujos presidentes admitem que são de oposição, mesmo tendo ministério, e que não vão apoiar o governo, ou seja, eles estão comprando nem para agora, muito menos para o futuro, eles dizem que são de oposição e, no entanto, não estão no governo. Por quê? Alguns deputados desses partidos, eles já apoiam o governo desde o primeiro dia. Porque ele não apoia apenas esse governo, ele apoia todos os governos que nos sucederam. E isso, no meu entender, vai deformando ainda mais a nossa democracia. Porque é necessário lembrarmos que o Bolsonaro não caiu do céu nem veio do inferno. Ele foi fruto dos erros do sistema político de toda a natureza nas últimas décadas. Então, ele era um tosco, um político inexpressivo, um deputado de 27 anos na Câmara, que ninguém dava nada por ele, ele nunca foi nem sequer relator de um projeto importante, diga-se de passagem, e ganhou eleição presidencial, sem termos de televisão e sem recursos financeiros. E, pasmo, o que mais me assombra, e aí está o risco da nossa democracia e das suas deformações, que estão sendo aprofundadas com essas atitudes, é que você coloca novamente, repete os mesmos erros. Essas pessoas foram empenhadíssimas, tanto do PP como do PR, que é um partido que tem um conteúdo religioso também. Não o partido, mas que por trás dele tem uma grande igreja protestante, que fez um empenho extraordinário. E também o PP. O PP, para você ter uma ideia onde foi longe, nós perdemos o prefeito de capital, porque no segundo turno foi convencido lá pelo PP de Alagoas, que era o prefeito de Maceió, se não, um bom prefeito, gosto muito dele, foi convencido de apoio ao Bolsonaro, porque houve um empenho do PP em convencê-lo disso. Então, eles se empenharam mesmo sabendo todos os riscos que corria a democracia, todos os problemas que o Bolsonaro ia ficar, porque não era uma surpresa. Ele foi uma surpresa para eles, pode ter sido, não era para mim, mas pode ter sido, admita-se, no primeiro eleição, mas na segunda, aquele desastre que foi para o nosso país, aqueles riscos que nós morremos de perder completamente a liberdade e a democracia no país, eles foram empenhadíssimos. Então, para o eleitor, olha assim, diz assim, mas eu coloquei essa gente na oposição e agora ela tem ministério no governo, não estou aqui a reclamar da situação. Acho que a coisa também foi uma coisa mal engendrada, no sentido de que, se houvesse necessidade dessa mudança, e até compreendo que dentro desse processo, de um processo político praticamente degenerado, que o presidente Lula precisa um pouco mais, embora ele não se saiba o que vai fazer, nenhuma emenda da Constituição, eu vi falando no seu programa, não se tem essa proposta de fazer. Emenda da Constituição foi feita no começo do governo, sem que esses ministérios, esses políticos tivessem ministérios. Então, isso do ponto de vista, e outra coisa, vamos convir, todo governo precisa ter oposição, não é democracia, tem que ter oposição e governo, e a população julgar se o que a oposição fala sobre o governo tem procedência ou não. Trazer todo mundo para o mesmo âmbito, que todo mundo só sabe ser governista, isto é muito ruim para a democracia, não é um problema do governo, é um problema do país, é um problema que tem que partir da sociedade, um movimento no sentido de não aceitar essa prática como uma coisa comum. É, o senhor está pontuando que praticamente só sobrou o PL na oposição. Presidente, Iuripi está nessa conversa conosco. Presidente, boa tarde. Deixa eu perguntar como ficou o partido, o PSB, diante da forma como foi conduzida esta reforma ministerial, principalmente porque a gente ouviu quadros importantes do partido defendendo o trabalho feito pelo ministro Márcio França na frente de portos e aeroportos. O PSB sai machucado dessa reforma ou ele sai íntegro? O PSB, e eu tenho falado e ouvido, e o que eu vou te dizer agora e dizer aos seus espectadores, não é apenas o que eu penso, embora seja também, mas eu ouvi de inúmeras pessoas do PSB reclamações do processo como foi. Porque, veja, primeiro colocaram o nome do vice-presidente geral do A, como se ele fosse sair de ministério. Depois, isso foi pouco tempo, entrou o nome de Márcio França sem haver uma conversa com o partido, com o ministro Márcio França, com o vice-presidente e com ninguém do partido. Então, aquilo ficou uma coisa desrespeitosa e desnecessária. Isso foi muito ruim. Francamente falando, não podemos dizer que foi um processo bom, porque eu podia ter chamado desde então e ter feito uma proposta, um acordo e nós íamos discutir com franqueza. Nós estamos apoiando esse governo por obrigação. Nós entramos na frente, não foi com Arthur Lira nem com Marcos Pereira, foram pessoas que eu não tenho nada contra elas, até eu tenho uma ótima relação com ambas. Nós entramos por aí por convicção política e ideológica e por sermos defensor da democracia. Essa é a característica do nosso partido. Então, no momento que ela esteve correndo risco, aqui se defendeu candidatura própria, aqui se defendeu candidatura de Ciro Gomes, e eu fui muito enfático desde o início. Não, só tem uma pessoa que pode vencer essa eleição. E a eleição não será fácil mesmo assim, se não houver muito esforço, como de fato houve, como de fato foi muito difícil. É o presidente Lula. Então, não estamos tratando aqui de fazer matemática, dizer que o PSB tem 5, 6, 10, 15, 20 parlamentares. Não, estamos tratando de política. No governo Itamar, o PSB era bem menor do que é hoje, só tinha um senador, que era o Zé Paulo Bisol, sinal muito bom. E, no entanto, tivemos dois ministérios, ambos muito importantes. Era o Ministério da Saúde completo e o Ministério de Cultura, com o então presidente do PSB, João Meio Haddad, e com o ministro Antônio Weiss, também era um ex-presidente do PSB, um ex-diplomato e um filólogo conhecido em todo o país. De modo que nós não estamos a exigir ou então fazer uma chantagem com o governo, que só apoiamos por cargos. E nós temos quadros excepcionais, tanto o ministro Dino, como o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, como o ministro Márcio França, fizeram trabalhos excelentes, estão se saindo muito bem de seus cargos. Por que tirá-los agora? Por que fazer essa mudança? Então, se a maioria absoluta, até esse ano, sete meses de governo, o governo não teve nada disso que não fosse aprovado, inclusive o emendo à Constituição. Então, essa maioria tão ampla, eu não consigo compreender ou concordar com o argumento de que tem que ter tanta gente apoiando. Seria bom que quem perdeu a eleição obedecesse aos eleitores, permanecesse nela. E apoiasse o governo naquilo, como tem acontecido, e até louvável, naquilo que é bom para o país. Porque a oposição não é uma oposição sistemática. A oposição sistemática é apenas os bolsonaristas mais radicais. A oposição é aquela pessoa que critica, que adverte, que fiscaliza sobre tudo, mas que, quando há um projeto que é bom para o país, aprovam. Isso aconteceu no governo do presidente Itamar, que tirou o país de uma grande inflação e de uma crise política, não tão grave quanto é a de hoje, mas é uma crise política também complicada depois do primeiro presidente eleito no Brasil, sem sofrer um processo de impeachment e ser destituído. Então, foi um governo quase de união nacional, mas tinha oposição, mas tinha críticas, inclusive nossa. E nós participamos do Ministério da Saúde, vamos fazer o que aconteceu. Na primeira votação que o PSB fez contra o governo Itamar, o ministro de humildade foi lá e entregou o cargo. Na primeira votação, não se sentia no direito de continuar no governo, isso fazia apenas um pouco, um ano e meio, mais ou menos, sem o PSB votar no governo. Então, e aí hoje você ouve partidos importantes dizer, ah, foi para o governo, mas ele é oposição. É muito estranho, não é correto, não é, é anômalo o processo. Estou criticando o governo. Nós apoiamos o governo do presidente Lula na eleição, depois da eleição e vamos apoiar até o final. Não precisa se preocupar. Agora, isso não quer dizer que nos tira a possibilidade de ter uma visão crítica, não propriamente do governo, que eu acho que está dando certo, ter uma visão crítica do processo político-democrático e das suas deformações profundas aqui. Do processo político, não é, presidente? Presidente, agradeço demais a sua entrevista aqui ao CNN 360. Nós conversamos com Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB. Muitíssimo obrigado a você, Yuri, foi um grande prazer. Estamos aqui à disposição, um grande abraço. Gente, tivemos pontos importantes ali na entrevista do Carlos Siqueira. Ele disse que não está chantageando o governo, que vai continuar apoiando o governo, mas questionou e muito a necessidade da reforma ministerial, porque seu partido saiu enfraquecido. Então, ele questiona a necessidade da formação dessa base tão ampla. Diz que o governo estava conseguindo aprovar projetos mesmo sem ela.